Todo problema existe oportunidade que pode ser explorada economicamente, etc. Eu não entendo desse assunto do lixo em si, mas eu vejo que é uma grande área de desenvolver projetos e gerar renda, recurso, por alto, um pouco o que eu vejo na mídia que eu leio. Você que está mais dentro dessa área, como é que você atua em projetos? Como é que é a sua atuação? O que nós percebemos foi que em função até dos MDL, da importância que hoje gerou os créditos de carbono, os ateus continuam enterrando o resíduo, mas nós temos hoje no Brasil 5, 6, 7 tecnologias que poderiam dar outros destinos, ou seja, pegar a parte orgânica e transformar em adubo, usando biotecnologia, a aceleração da compostagem de resíduos através de bactérias. Você também tem as... não chega a ser uma carbonização, mas é uma pré-carbonização feita com pirólise, com ausência de oxigênio, que você também gera crédito de carbono e você transforma qualquer tipo de resíduo em inerte, ele deixa de ser contaminante. Então, o que eu acho é que está faltando um intercâmbio aí entre a indústria e os centros acadêmicos, porque isso são desenvolvidos em universidades. Você já está respondendo a pergunta que eu ia fazer para você, o que está faltando? Está faltando esse link, que quem sabe o seu programa ajude nós a fazermos esse link. Essa ideia é disseminar a informação, buscar pessoas. Quem tiver ideias, sugestões, entra no site do programa, do nosso programa, desafiosdoaquecimentoglobal.com e ali você tem o Fale Conosco, clica, põe a sua sugestão, esse e-mail cai para mim. Qualquer sugestão, uma ideia que você quer que passe pelo rádio, pelo programa, ou algum entrevistado que chamou a atenção, o assunto que você quer evoluir essa questão, manda lá no Fale Conosco do desafiosdoaquecimentoglobal.com. Agora, Rogério, deixa eu fazer uma chamadinha aqui para o nosso patrocinador, porque senão o programa está chegando no final aqui, o tempo passa rápido aqui, né? Então, gente, eu quero falar sobre a Ecovila Caminho de Abrólios, que fica no extremo sul da Bahia, na cidade de Nova Viçosa. A gente lançou aqui essa campanha de final de ano da Ecovila, você adquirindo lá o seu terreno para fazer a sua casa ecológica, todo o empreendimento imobiliário, todo o pensado em sustentabilidade, desde a construção sustentável dos materiais ecológicos, e também pensando em toda a administração, a gestão dessa Ecovila. Uma das maiores Ecovilas do mundo, com certeza a maior do Brasil, são 1.733 terrenos, tem a etapa 3 com mais 438, ou seja, vão ser mais de 2 mil casas. Vai ser um grande centro educacional, um grande centro de mostrar para a população, para o Brasil, para o mundo, que a gente pode construir uma forma de vida mais sustentável, pensando em geração de renda, melhoria das condições ambientais e da população daquela região. Muitos lotes já foram vendidos, já estamos na metade já da comercialização, e tem a promoção de final de ano, que é a primeira vez que foi feita, pela Ecovila, e vale agora até o Natal aí, para você aproveitar. Você pode ganhar um pacote de viagem de uma semana, com tudo pago, com a passagem aérea, com o translado e a estadia de uma semana, na melhor pousada da cidade, ao adquirir o seu terreno na Ecovila Caminho de Abrolhos. Como é que você faz para adquirir, saber o preço e as regras dessa promoção? Você telefona na nossa central de vendas, que é o 3376-9800, ou entra no site do empreendimento, que é www.caminhodeabrolhos.com.br, www.caminhodeabrolhos.com.br, e lá você faz o seu cadastro, tem acesso ao regulamento da promoção de como ganhar um pacote de viagem de uma semana, com tudo pago, para a cidade de Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, o ponto ali de continente mais próximo do arquipélago de Abrolhos, famoso pelas baleias jubate, que vão procriar ali, e ali é um verdadeiro paraíso ecológico, um lugar ideal para se construir um empreendimento desse tipo. www.caminhodeabrolhos.com.br Agora voltando aqui com a nossa conversa com o Rogério Iorio, lá do IBDN, do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, que falou no nosso programa hoje sobre essa questão do lixo, que é uma questão séria, esclareceu alguns pontos aqui de dúvida nosso, e como sempre, o tempo aqui é muito corrido, então eu queria deixar aqui bem rapidamente para você passar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Rogério. e também deixar o convite para você voltar. Ok. Bom, o convite está aceito a hora que... para qualquer desafio. Desafios daqui a esse momento. Qualquer desafio, estamos aí. Então, está lá. Eu queria agradecer de novo, você ter me convidado para estar aqui com vocês hoje, agradecer aos ouvintes que estão nos ouvindo nesse horário, para analisar o programa, e deixar o site do IBDN. Ah, legal, isso. É, com... Então, quem quiser saber mais alguma coisa sobre o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, o trabalho que nós realizamos, acesse o www.ibdn.org.br, e lá vocês vão saber sobre o selo Empresa Parceira da Natureza, que é esse projeto que nós temos de responsabilidade social, que hoje já tem bons parceiros, se eu posso citar aqui o nome do patrocinador? Pode, pode. Nós temos hoje o Café Pilão, Café do Ponto, temos também a Petrobras, a Motoronda da Amazônia, são empresas que hoje já utilizam o nosso selo, a Empresa Parceira da Natureza. Se alguma empresa que estiver ouvindo, algum empresário quiser engajar nesse processo também. É um processo muito legal, é só entrar no site lá, a gente faz o contato, visita para explicar para a empresa como que ela funciona para trabalhar com esse projeto. IBDN.org.br. É isso aí. Legal. IBDN.org.br. Rogério, muito obrigado pela sua presença, fico com o convite para você voltar, e boa tarde para os nossos ouvintes, e eu volto hoje às 10 da noite ao vivo, das 10 às 11 horas da noite, continuação aqui, do programa Desafios do Aquecimento Global, e também na sexta-feira, às 7h30 da manhã. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.